Fala aí, amor bonita! Aqui é a Malanda0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um episódio da nossa série de The Sims 4 aqui pra vocês, a nossa saga aqui no The Sims 4... Ui, querida, tudo bom? Não quebra a mesa! A nossa saga aqui no The Sims 4, estações, senhores, onde temos Ronaldinho Paulista, que tem como objetivo aproveitar o melhor que essa vida tem, senhores. E seguinte, se você gosta da série de The Sims e você quer que ela continue, não esqueça de deixar aquele gostei, senhores, porque é muito importante o seu apoio aqui na série. Mas sem mais delongas, bora pro nosso episódio que eu tô animada pra hoje, moleque. Vocês deram dicas muito, muito boas e importantes aqui pra gente continuar. Vamos lá! Primeiramente, senhores, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me avisou que eu tava fazendo os eventos errados, né? Na verdade, eu tava aqui criando alguns feriados e eu não tava, tipo, fazendo da melhor maneira possível. Por exemplo, eu tinha criado o Halloween e só tinha adicionado como um traço do Halloween o gostosuras ou travessuras. Mas, por entretanto, da via, senhores, eu consigo colocar cinco tradições pra cada feriado, né? Então, tipo, por exemplo aqui, o nosso Halloween agora tem gostosuras e travessuras, usar fantasias, espírito da travessura, né? Porque gostosuras ou travessuras... E também um espírito assombroso. Afinal, senhores, estamos falando o quê? De Halloween, né? Na nossa Páscoa, eu coloquei coelhinho das flores, caçada aos ovos, espírito de gratidão. Na nossa final da Copa, eu coloquei canal de esportes, decorar e correr sem roupa, porque eu achei um traço muito legal e eu achei que o correr sem roupa tinha que estar em algum dos feriados. Então, vai ser na final da Copa, né? É uma pena que não vai ter o Brasil, mas tá lá o traço de correr pelado. E temos aqui também o UFC Fight Night, senhores, que tem como tradições lutar, canal de esportes e tomar bebidas. Então, esses são os nossos feriados até agora, galera. Tô muito, muito animada pra gente chegar neles, cara. Porém, é tratado, então, devia. Vai demorar um pouquinho ainda pra chegar em alguns, né? Mas, bom, outra dica que vocês me deram, senhores, era pra eu comprar um termostato pra colocar aqui na nossa casa. Porque esse termostato, senhores, ele é basicamente um acondicionado que também esquenta, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente consegue deixar o clima dentro da casa um pouquinho mais frio, a gente também consegue esquentar. O que é ótimo pra quando, por exemplo, o Ronaldinho, senhores, ficar, tipo, com frio ou com calor. Então, a gente adapta a temperatura da casa pra ele, né? Então, vamos lá. Termostato. É isso aqui que a gente quer. Qual que é o valor? Amém. 125 milhões só. Tá, aqui, pronto. Na cozinha, na cozinha. Vamos ver como é que isso aqui funciona, galera. A gente clica aqui, ó. Definir termostato pra mais quente, economiza dinheiro. Gente! E definir termostato pra mais frio. Custa mais. Cara, tá calor, mas eu acho que a gente não precisa ligar ele ainda, né? A gente não tá com calor e nem nada do tipo. Então, só deixa o termostato aí, porque quando for necessário, senhores, tipo... Quando a gente vier quase morrendo congelado novamente, a gente liga o termostato, mano. Mas basta, galera. Estamos nos adaptando aí à nova expansão do jogo, né? Existiam algumas coisas aí que a gente não fazia ideia do como que a gente fazia. Porém, a gente tá aprendendo, né? Aprendendo juntos. Muito obrigada aí a todo mundo, senhores, que tá dando as dicas. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa querida Magda. Que é... Ai, que bonitinha. Ela tá... Ela tá... Ela tá sorrindo e rolando no... É na comida? Não, não. É uma caixinha de areia. É pra isso mesmo. Mas deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que ela tá, senhores. Ela tá com uma fome ok, tá contente. Então vamos dar só um petisquinho, né? Pra ela conseguir estar com a fome inteiramente satisfeita. E quem sabe a gente ganha uns pontinhos aqui com ela, né, senhores? Porque a gente ainda não tá super, super amiga aqui do nosso bichinho de estimação, né? Mas Magda, brinca aí nos seus rolês. Vai pra cima, vai pra baixo. E ah, antes que eu esqueça, senhores. Vocês me deram outras dicas importantes, como por exemplo. Realmente vai ter plantas nossas que vão sumir dependendo da época do ano. Lembra todos os nossos pés de cenoura que a gente tinha? Eles só aparecem na primavera e no outono, né? Por exemplo, as nossas rosas aqui também estão na primavera e no outono. A gente tem algum... Isso eu não lembro qual que é exatamente. Ó, a bananeira é no verão. Mas aqui, ó. A vinha de uvas é no outono. E aqui, ó. Planta de espinafre é no inverno. Então a gente vai ter que esperar realmente... Eita, o que que é isso? Restituição recebida? Um cheque de restituição de 12 milhões foi recebido. O cinza família consegue economizar nas compras. Ah, senhores! É o Black Friday! A gente ganhou um dinheirinho por conta do desconto que a gente conseguiu na Black Friday! Vamos vender tudo aqui, mano? Quanto mais dinheirinho a gente conseguisse, senhores, melhor, né? Mas, bom, tá chovendo, se bem que tá calor, né? Acho que é bom pra dar uma refrescada nele. Exatamente, ó. Só porque eu falei. Diversão na lama, não. Ele não refrescou. Ele só brincou na lama mesmo, né? Eita, moleque! A conta chegou e a conta tá cara, menines! Levando em consideração o quanto que a gente tá ganhando salário e tudo mais... 355 milhões, moleque! O que que é isso? Não consegui chegar até a sua caixa de correio, mas consegui jogar a correspondência aí dentro. Boa sorte pra tirá-la de lá. Ah, ok, ok. É o cara que veio deixar as contas. Já não tava entendendo nada, mano. Mas, bom, vamos lá, galera. Vamos pagar essas contas e vamos ficar sem dinheiro. O Ronaldinho tá paquerador, não perde tempo, gente. Nem deixou o dia do amor acabar direito e ele já tá o quê? Querendo de novo, né? E falando em querer de novo, senhores. Deixa eu dar uma olhada aqui nas relações que a gente tem com o Ronaldinho, né? Quem são as pessoas que são mais amigas, que têm mais pontos e tudo. Rapaz, que susto. Tá rolando uma... Rapaz, senhores, este homem não pode sair desta casa. Porque tá tendo uma tempestade. E caso vocês não saibam, senhores, existe uma grandissima chance de se você é o ponto mais alto de uma região, é capaz de você levar um raio, mano. É, o bagulho é doido. Cacetada. Caiu um aqui do lado. Cacetada, moleque. Pelo amor de Jesus, eu tava ali vivendo minha vida aí. Play, play, play. Ronaldinho, seguinte. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente consegue fazer pra ele ganhar pontos de aspiração, né, galera? Lembrando por quê? Porque eu quero chegar a 5 mil pontos de aspiração pra gente conseguir comprar esse aqui, ó. O pé de grana. Um pé de grana para os salsinhos cultivarem riquezas. Quem é que não quer uma árvore de dinheiro, mano? Olha isso aqui também. Se a gente chegar a 10 mil pontos, a gente consegue deixar o nosso salsinho satisfeito pra sempre. Ele nunca mais vai sentir fome na vida, mano. Então tá dando pra fazer muita coisa legal com os pontos, senhores. Como vocês já sabem, o objetivo é o pé de grana. Ele precisa arrancar ervas daninhas ou regar plantas 10 vezes, né? Mas o que a gente consegue fazer aqui? De mini desejinhos, né? Fazer guerra de lama. Não, filhão. Não. Cancela. Cancela e me dá outro. Isso aqui o quê? Sair de férias pra... Não. Cancela e me dá outro. Ó, coisa na TV. Assistir canal cívico. Perfeito. Já estamos aqui, né? Não sei nem o que deve passar nesse canal aí, mano. Vamos olhar com calma. O que que tá passando? Jornal. Ok, senhores. Ele tava assistindo o jornal. Mas conseguimos aí uns pontinhos. Você tá precisando paquerar alguém? Quer preparar uma refeição? Bolo de mel. Nossa, eu queria preparar uma refeição, mas aí eu vi um negócio totalmente diferente que é um bolo de mel que a gente pode fazer com o mel que a gente tem das abelhas, mano. Aí sim, mano. O complicado é que querendo ou não... Não, 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 não. Sai daí, ô louco. Tava falando pra você não ficar aí não, mano. Caramba, correr pra dentro isso. Tu tá querendo morrer, filhão? Moleque, já que não dá pra sair, senhores. Olha isso. Eu potei o Ronaldinho pra tá estudando. Ele tá lá estudando um pouquinho mais de jardinagem. Porque é o que tá dando pra fazer, né, galera? Dormir. Gostei. Gostei. Ele tá indo dormir. É uma coisa boa pra fazer num dia de chuva, né? É muito... Eita, tadinha. Peraí, 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 peraí. A Magda tá triste. Vamos brincar com o bichinho um pouquinho, gente. Olha só que bonitinha. Conversa com ela. Gritar não, gente. Pergunta como é que foi o dia. Ela ainda tá triste, velho. Pelo amor de... Ah, não. Agora tá contente. Não, filhão. Sai daí. Pelo amor de Jesus. Cadê? Você tá bem louco, mano. Mano, vai pra dentro de casa, cacetada. Mano, a tempestade não acabou. É a tempestade mais longa que esse mundo já viu. Aleluia, senhores. A tempestade passou. E agora eu quero fazer uma coisa que vocês falaram... Ah, não vai. Talvez não dê pra fazer o que eu queria fazer. Mas, cacetada. Tá muito quente. Previsão de hoje. Onda de calor. Mano, é a primeira... Caramba. Acabou de rolar uma puta tempestade. E agora tá tendo uma onda de calor absurda que tem até fogo saindo no negócio. Bom... Ih, meu bolo estragou. Deu nem tempo de comer meu bolo. Eu acho que agora, senhores, é a hora de botar o termostato pra tá mais geladinho, véi. Porque se a gente não colocar, vamos ter um problema. E ó, ele tá duplamente feliz. Ar-condicionado. Refrescante. Aí sim, moleque. Ele vai trabalhar daqui a pouco, galera. E a gente não vai ter tempo de fazer uma refeição, tipo, rápida, né? A gente não vai conseguir cozinhar. Então, mano, come só uma batatinha aí pra falar que você comeu alguma coisa. E vai trabalhar. Porque a gente quer dinheiro. A gente tá precisando. 342 milhões, gente. Só ficando pobre. Opa, o que que é isso aqui? Isso aqui vai ser importante, mano. Porque a gente tá, como? Com desempenho bom. Porém, se a gente mandar bem nisso aqui, isso aqui pode fazer toda a diferença pro Ronaldinho já voltar promovido, mano. Vai, vamos lá. Super produção imensa. A estufa no trabalho do Ronaldinho está funcionando bem demais. Os novos brotos cresceram descontrolavelmente e dominaram o espaço. Como ele vai lidar com essas plantas? Cortá-las até um tamanho adequado? Ou jogar mais... Ou jogar mais... Hã? Ou vai jogar mais... Gente, corta. Se o bagulho já cresceu descontrolavelmente, por que tu vai botar mais? Vamos ver aqui. Perda de desempenho? Ah, mano, aí é complicado. Não, não. Então aí a gente vai ter que apelar, meu filho. A gente vai ter que apelar aqui pra você trabalhar duro. Cacetada, tá muito vermelho, senhores. Olha só. Olha isso aqui, tá muito, muito vermelho. Onda de calor. A gente precisa de uma piscina. Talvez não. Vamos ter dinheiro. Deixa eu jogar aqui piscina pra gente pegar uma piscina infantil. Porque vocês falaram que a piscina infantil não dá. Dava pra adulto, mas não dá pra gente pegar. Porque a piscina infantil está a 400 milhões. Eu não vou gastar 400 milhões numa piscina infantil. A gente pode sair pra nadar. E uma piscina comunitária também, né, senhores? Não tem problema, não. Deixa eu aproveitar com esses dentes. Paquera. Beijão na boca. Não é porque o Ronaldinho é bom de beijar na boca. Yes, conseguimos! Ele furtou uma coisa enquanto estava no trabalho. Ele só furta a louça suja. O Ronaldinho gosta de umas louças sujas, gente. Pelo amor de Deus. Mas, bom, promovido a cortador de folhas. Ronaldinho foi promovido a cortador de folhas. Ele vai ganhar dois a mais. Gente, pelo amor de Deus. Que aumento de bosta que esse trabalho dá pro Ronaldinho, mano. Chegando um total de 25. Também recebeu o bônus de 500. Ganhou plantas de primavera. Opa, isso é bom, hein? Agora a gente consegue comprar plantas de estação. Seria muito legal, senhores, a gente ter uma área da nossa casa de plantas, né, organizadas por estação. Ganhamos também um aspersor automático 2001. Um decalque de parede da mamãe número 1. Deixa eu ver se essas coisas estão aqui no inventário dele, mano. Deixa eu ver. Plantas de primavera. Vamos abrir o pacote. A gente pode estar vendendo, né, galera? A gente está precisando de uma graninha. Olha, galera, isso aqui. Isso aqui vai no jardim. Eu acho que isso aqui é legal pra gente estar utilizando, hein? Se eu não me engano, é regador, cara. Ai, que bonita... Ai, é da hora, mano. É da hora. Ai, que bonitinho, gente. Refresca. Olha a minha piscina aí. Não precisa de piscina. Quando você tem um bagulho que joga água, não precisa de piscina. O nosso pé de banana cresceu, ele é corte. Aí sim. Colher banana da terra. Não, vamos vender. Vamos vender essas bananas da terra aí. Tá. Michael está perguntando se quero ir à casa dela passar um tempo. O que vocês acham, senhores? Devemos ou não devemos ir na casa de Michael? Eu acho que seria legal a gente dar uma passadinha por lá, hein? Mas, galera, é o seguinte. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele gostei. Comenta aí o que você está achando da série de The Sims. Coisas que vocês acham que a gente tem que estar fazendo também. Pra colocar em prática nos nossos próximos episódios, fechou? Mas, meu povo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira. E eu fui! E aí Tchau, tchau.